Bom, estou aqui com o sargento Guiorato do Corpo de Bombeiros de Muriaé que vai nos passar informações de um acidente grave na Serra do Belvedere na noite deste domingo. Boa noite, sargento. Boa noite. Com os informados aqui do acidente na Serra do Belvedere, deslocamos, nos deparamos aqui com uma colisão frontal envolvendo um veículo Gol Placas de Muriaé e um ônibus que vinha descendo a Serra sentido a Muriaé. No local, duas vítimas apenas no veículo Gol, estando as duas presas na Serragem e já sem sinais ditais, sendo constatado o óbito das duas vítimas pela usa de Leopoldina que concorreceu ao local. No ônibus, apenas o motorista e um passageiro tiveram escoriações leves sem necessidade de condução a princípio para o hospital aqui da cidade. A Polícia Rodoviária Federal se faz presente, sinalizou a via até a chegada da perícia técnica que acaba de comparecer e sendo após executados aqui os trabalhos do Corpo de Bombeiros referentes aí à retirada das vítimas de presas ferragens e repassadas aí à funerária de plantão. Obrigado. Obrigado.